Enigma do Oriente Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Igor Silva, esse é o canal Enigma do Oriente, gratidão a todos vocês que aqui estão, tá bom? O nosso tema de hoje é a revelação do seu José Pilinta para a sua vida. Qual é a mensagem que o seu Zé vai trazer para vocês no dia de hoje? Você vai mentalizar a sua vida e o seu Zé vai trazer a mensagem para você. O baralho número 1 é o baralhinho marrom, o baralho número 2 é o baralhinho branco, o baralho número 3 é o baralhinho roxo, o baralho número 4 eu vou trocar aqui, vou botar o azul para ficar diferente e ficar melhor, para que possamos fazer a nossa escolha. É o baralho azul, o baralho número 4. Você vai escolher com calma, vai colocar a sua energia aqui. Se não conseguiu fazer a sua escolha, você pode fazer uma oração antes, tá? Dê uma pausa no vídeo. Eu vou continuar para que não fique tão longo o vídeo, tá bom? E lembrando a vocês também da nossa promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo, tá pessoal? A resposta é no mesmo dia ver a gravação de áudio ou gravação de vídeo. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. Revelação do seu Zé Pelinda para a sua vida. Baralhinho marrom, mentaliza por favor. Vamos ver quais são as revelações do Sr. Zé Pelinda para você. Canal Enigma do Oriente. Eu me chamo Igor Silva. E você quem é? Deixe nos comentários o seu nome. Saravá, Sr. Zé Pelinda, qual são as revelações que o Sr. Zé vai trazer para você hoje aqui? Vamos ver, pessoal. Primeira revelação. A primeira revelação que o Sr. Zé fala é o seguinte para você. Você passando, você conseguindo um objetivo que você quer muito. Para muitos aqui é um objetivo que está em segredo, tá? Um objetivo que você usou a sua inteligência para conseguir. Tem a ver com amor para algumas pessoas. Para outras pessoas tem a ver com a área financeira. Pode ser algum contrato que você vai assinar. Pode ser alguma casa que você quer vender. Pode ser algum emprego. Adapte a sua situação. Uma situação que só você sabe, tá? Que está oculta. Você não contou para ninguém. Você vai ter êxito, vai ter felicidade. Vai ser uma grande surpresa. Uma coisa que você teve que usar a sua inteligência para conseguir. O Sr. Zé fala que você vai colher frutos, vai ter êxito, vai ter vitória, prosperidade. Seja no amor ou no lado financeiro. Mas é uma coisa que vai te trazer um grande crescimento. O Sr. Zé Pelinda fala que você vai ter êxito. Primeira revelação. Qual é a segunda revelação que o Sr. Zé Pelinda traz para você? Bom, o Sr. Zé fala que aqui você vai ficar em dúvida entre duas pessoas, tá? Tem duas pessoas no seu caminho que você gosta ou que gostam de você e que você vai ficar em dúvidas. Você pensa, você sabe quem é, quem são essas duas pessoas, tá? E você vai ter que fazer essa escolha, entendeu? Você vai ter que escolher entre duas pessoas na sua vida amorosa para você ter êxito. Essa é a segunda revelação que o Sr. Zé traz. O baralhinho número 1. E a terceira revelação em duas cartas. Sr. Zé fala o seguinte. No momento você está passando por desgaste. Você está passando... Vou tirar mais uma carta para completar aqui. Exatamente isso. Sr. Zé fala para você tomar cuidado com o desgaste, com documentação, cuidado com o que você assina. Sr. Zé fala para você tomar cuidado com algum tipo de papel que você vai assinar. Tome cuidado, tá, gente? Tem pessoas que são muito maliciosas aí. Leia bem. Se você não entender, leva para alguém que entenda. Não assine contrato nenhum. Não faça besteira nenhuma. Sem ter certeza do que você está assinando para não fazer besteira. Não faça besteira, ótimo. Não assine nada sem ter conhecimento do que você está fazendo. Pessoas aqui estão prestes a ser enganadas. O recado é do Sr. Zé. Não combinou com a sua realidade? Participe da nossa promoção, onde responda as cinco perguntinhas, só com a sua energia. WhatsApp na tela do vídeo, resposta, gravação de áudio ou gravação de vídeo no mesmo dia. Opção número dois, o baralhinho branco do Sr. José Pilintra. Quais são as revelações, Sr. Zé? Na pessoinha que escolheu o baralhinho da cor branca. Sr. Zé quer falar com você. Olha que responsabilidade, hein, gente? Saravá, Sr. José Pilintra. Qual são as revelações? A primeira revelação para você aqui é o seguinte. Essa dificuldade com o dinheiro, essa dificuldade na sua estabilidade vai passar, esse desgaste vai acabar. Sr. Zé fala que vai tirar esse desgaste, essa falta. Vai vir uma grande virada, uma oportunidade de você equilibrar a sua vida financeira aí. Não desanime, tenha força, acredite, acredite na espiritualidade que você vai sair dessa situação. É momentâneo, você está sendo testado ou testado. Por que isso? Porque você tem capacidade de sair dessa situação aí. Com dignidade, sem fazer besteira, você vai dar a volta por cima. É o que o Sr. José Pilintra manda te dizer. Segunda revelação do Sr. Zé. Bom, como eu falei aqui, o Sr. José Pilintra trazendo para você oportunidade de cortar essa situação negativa. A espiritualidade está trabalhando para você. Seus guias estão te ajudando. Seja esperto, seja esperta. Vem um momento melhor onde você vai começar a colher o que você plantou. Eu vejo você saindo de uma situação difícil e você conseguindo dar a volta por cima. Seu Zé está falando. Salve o Sr. José Pilintra. Terceira revelação do Seu Zé. Bom, uma pessoa que você pensa demais vai voltar para a sua vida aí. Vejo que quem escolher esse montinho aqui está separado de alguém que gosta. Você pensa demais nessa pessoa assim como ela pensa em você. É uma pessoa que você já teve uma família, finalizaram, essa pessoa volta para os seus caminhos. Demora mais um pouquinho ainda, mas volta. O Sr. Zé manda te dizer aí, tá bom? Vamos para a opção número 3. Energia forte aqui em Salve o Sr. José Pilintra. Lembrando para vocês aí do número 2, tá? Deixe o seu nome, o nome das pessoas que você gosta, para participar da corrente de oração para o Sr. José Pilintra, tá bom? Salve o Sr. Zé. Bom, vamos para a opção número 2 aqui. Opção número 3, aliás, desculpa. Baralhinho roxo, opção número 3. Revelações do Sr. José Pilintra para a sua vida. Canal Enigma do Oriente. Traz a sua energia para cá, pessoal. Salve o Sr. José. Primeira revelação que você já traz para você aqui é o seguinte, ó. Uma pessoa já te vigia, uma pessoa já está de olho em você, querendo saber tudo de você, essa pessoa está querendo ter um relacionamento com você. aqui eu vejo que já tem os sentimentos aí e essa pessoa quer se dedicar a você, essa pessoa quer se entregar a você, tá bom? Aqui, gente, a pessoa vai te mandar algum tipo de mensagem. Vem declaração de alguém para você aí, tá? Você está abalando o mundo e não está percebendo. Segunda revelação do Sr. José para os seus caminhos, para a sua vida. Bom, o Sr. José fala o seguinte, uma pessoa que saiu da sua vida, que te enganou, uma pessoa que brigou com você, essa pessoa volta para os seus caminhos, querendo conversar com você, querendo se desculpar, tá bom? Alguém do seu passado quer retornar para a sua vida. Alguém está te vigiando, querendo você, e aqui é uma outra pessoa que está querendo voltar para os seus caminhos, tá, pessoal? São pessoas diferentes. A terceira revelação do Sr. José é a... Alguma dificuldadezinha que você está passando aí tem a ver mais com a sua mente. Entenda. Entenda o que vai ser falado. O Sr. José fala que essa vida amorosa costuma travar, por quê? Os seus pensamentos são muito negativos. É como se você entrasse numa relação já achando que você não vai conseguir ter êxito, entendeu? Com isso você cria obstáculo, com isso você cria barreiras. É como se você fosse numa relação e se sentisse o pobre coitado ou a pobre coitada, ou você faz muita cobrança, alguma coisa você faz. Por isso que sua vida amorosa não alavanca. É como se você se sentisse um patinho feio. Você sempre coloca a outra pessoa no patamar mais que você. Entendeu? Entenda que você tem sua qualidade, você tem a sua beleza. Você é uma pessoa amável. Se ame primeiro para você ser mais atrativo ou atrativa e atrair o parceiro ideal. Se você achou que não combinou com a sua realidade, assista ao montinho número 4, o Baralhinho da Cor Azul. Ou participe da nossa promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico somente com a sua energia. WhatsApp na tela do vídeo, a resposta é ver gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp, tá bom? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Salve, seu Zé! Revelações do seu Zé para a opção número 4, Baralhinho da Cor Azul. Salve, senhor José Pelintra. Qual é a revelação, seu Zé? Primeira revelação. Seu Zé fala para você o seguinte. Uma pessoa te ajudando, pode ser uma espiritualidade também, tá? Um guia ou uma pessoa. Te ajudando a ter uma vitória, uma coisa que você quer muito, se esforçou muito para conseguir. Vai conseguir agora. Seus caminhos estão se abrindo. Você conseguindo uma grande graça. Muitos aqui, comprando um carro, comprando uma casa, ou vendendo uma casa, ou vendendo um carro. Adapte a sua situação. Você vai ter uma vitória aí nos próximos dias aí. Alguém te ajudando aqui. Pode ser uma amizade espiritual, pode ser um amigo espiritual, ou um amigo também de carne e osso mesmo. Mas você vai ter o auxílio para ter êxito em alguma situação aí. Segunda revelação do seu Zé para você é o seguinte. Pessoal, aqui fala o seguinte. Entenda bem. Você tomou algum tipo de prejuízo aí, alguma coisa aconteceu na sua área financeira. Você balançou, mas não quebrou. Agora vem uma grande mudança, aonde você vai sair dessa dificuldade. Basta você acreditar. Vem uma mudança nessa situação que você tomou um prejuízo, nessa situação que você foi desfavorecido. Seu Zé fala que você vai ter um novo início aí, próspero. Acredite no seu Zé. Você vai dar a volta por cima aí. Terceira revelação do seu Zé aqui. Mentaliza aí, por favor. Está lá o Enigma do Oriente. Seu Zé fala o seguinte para você. Você, para algumas pessoas, você estava perdendo tempo fazendo alguma coisa, sem sair, só estudando, só fazendo aquilo. Bom, resumindo. O seu Zé fala. Você que, basicamente, estudou muito, fez uma prova, você que fez, está com alguma coisa na justiça, você vai colher benefícios. Eu vejo você sendo chamado para algum lugar, eu vejo você conseguindo ter êxito, você tendo vitórias, você tendo uma estabilidade depois de muito estudo, você concretizando o sonho que você queria. Para quem está com processo na justiça, o seu processo na justiça saindo. E com isso você conseguindo uma estabilidade máxima, tá bom? Você colhendo a justiça, você colhendo realmente um momento de felicidade, a espiritualidade te ajudando, pedindo para você fechar a sua bocona, não ficar falando para ninguém, seja esperto, observa mais e fala menos. O importante é que você vai receber uma mensagem muito positiva, tá bom? Você vai ser convidada ou convidado a entrar numa firma, numa empresa, ou você vai numa audiência, onde você vai ganhar essa audiência, e quem fez um concurso público será chamado, ou quem fez uma entrevista de emprego será chamado, será chamada. É o que o senhor José Pimenta manda te dizer. Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva e gratidão a vocês. Enigma do Oriente 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 Enigma do Oriente